A França tomou a frente de uma nova rodada de negociações que envolve a Rússia e a Ucrânia, que são os dois principais atores do conflito que tem chamado a atenção do mundo nas últimas semanas. Eu sou o Vitor Sena, repórter aqui no Exame, e hoje eu te conto como é que está o momento de tensão na Europa entre esses dois países. Depois que a aliança militar, OTAN, afirmou que alguns dos seus países iam começar a deslocar as forças armadas em direção à Rússia, porque o país estava forçando a barra ali na fronteira com a Ucrânia, o clima deu uma esfriada finalmente e a França tomou a frente das negociações. Os franceses estão sediando, nessa quarta-feira, dia 26 de janeiro, uma nova rodada de conversas que vai envolver a Rússia, a Ucrânia e a parceira Alemanha. Na prática, a França está deixando os Estados Unidos e o Reino Unido de lado e está assumindo a frente da conversa. Essas conversas desse grupo existem desde 2014, que foi o ano em que a Rússia começou a pressionar as fronteiras da Ucrânia e anexou a região da Crimeia. Já essa crise atual está acontecendo desde o começo desse ano. E os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos têm mostrado uma preocupação muito grande com movimentações de tropas da Rússia em direção à fronteira do país com a Ucrânia. Eles estão projetando que existam mais ou menos 100 mil homens ali na região. Essa pressão que a Rússia tem feito ali na fronteira é para garantir que a Ucrânia, que é uma ex-república soviética, não se alie à Aliança Ocidental Militar OTAN. Até agora, uma série de rodadas diplomáticas falharam em desacelerar essa crise. A França e a Alemanha, principalmente, se mostraram mais reticentes que os outros países membros da OTAN e escalar as ameaças contra a Rússia, devido principalmente a uma proximidade geográfica da Alemanha e aos riscos de estabilidade da Europa e à dependência do gás russo. O presidente Vladimir Putin nega ter qualquer intenção de invadir a Ucrânia. Mas ele exige que a OTAN pare de se expandir em direção ao leste, pare de englobar países da Europa Oriental, que são muitas ex-repúblicas soviéticas, e que a Rússia considera que fazem parte da sua área de influência. E os efeitos econômicos dessa escalada toda? Bom, aqui no Exame a gente está sempre de olho nesse aspecto, e o principal deles seria no fornecimento de energia à Europa. Qualquer escalada na tensão, mesmo sem um conflito armado propriamente dito, pode criar um cenário perfeito para o continente ficar sem gás natural. Isso porque hoje os países dependem muito do combustível que vem da Rússia por gasodutos que atravessam justamente a Ucrânia. Nesse cenário, o petróleo dispararia, e aí, na guerra, não costuma sobrar nada para a economia. É isso, vamos ver o que acontece depois dessa reunião entre França, Alemanha, Rússia e Ucrânia. Espero que você tenha entendido e se atualizado sobre como é que está a situação atual na Europa. Aproveita para curtir o vídeo, assinar o canal, e eu fico por aqui. Tchau!